Música Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Música Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. Música O que pra mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. Música O diferencial do UDP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Música Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Música Por mais que seja um ambiente acadêmico, Nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Música Bom, excelente hein pessoal, achei fantástico esse desconto. Então já começamos com boas notícias, a despeito de saber que essa é a última aula. Mas bom, antes de tudo, eu gostaria de comentar um pouco com vocês. Eu vou fazer a minha introdução profissional e todo o meu histórico acadêmico quando eu começar a apresentação das aulas. Mas uma coisa que eu gostaria de reforçar é vocês perceberam que todos os professores que estão ministrando o curso de ciência de dados têm informações e competências complementares. Eles atuam em áreas diferentes, correto? Então a ciência de dados, ela não é restrita apenas à área da saúde. Ela não está restrita apenas a mercado financeiro. Ela não está restrita apenas ao que eu vou falar hoje sobre gestão de empresas. Então a grande vantagem de se atuar com ciência de dados hoje é que você tem uma ampla gama de setores de atuação. Ai Marina, eu estava atuando com ciência de dados na área de saúde e não gostei. Tudo bem, sem problemas. Você pode também estar se especializando em outra área, tendo conhecimento, obviamente prévio, dessa outra área e conseguindo se desenvolver nela. Então essa é uma das grandes vantagens que hoje eu vejo. Vou começar aqui então a minha apresentação, compartilhando a minha tela. Em alguns momentos eu não vou conseguir ver o que vocês estão comentando no chat, mas tudo bem, ao final da aula a gente abre um espaço ótimo para debate e troca de ideias, tá bom? Bom, primeiramente, qual que é o tema da minha aula de hoje? Cada vez mais a gente percebe uma necessidade dentro das empresas para que elas possam fazer a gestão empresarial delas da melhor forma possível, que elas administrem os seus dados. Parece algo até trivial, mas não é. Então ainda em 2021 a gente tem muitas empresas que não têm domínio ou não têm clareza sobre os dados que elas têm. E por que elas precisam disso? Bom, para responder essa pergunta a gente tem a aula de hoje, mas basicamente a resposta é simples. Conhecer os seus dados enquanto empresa te facilita a melhorar a assertividade do seu negócio. Seja você é a Fiat, seja você é a Vale ou seja você é uma padaria. Sim, o exemplo que a gente vai dar hoje é de uma padaria. Então a melhor forma que a gente tem hoje de entender o mercado, de entender como se tornar competitivo, é entendendo os seus dados. Então vamos lá. Bom, mas primeiramente quem sou eu, né? Então prazer, boa noite a todos que estão aqui. É um grande prazer tê-los na última aula. Normalmente na última aula a gente tem uma frequência super baixa, um coro baixo. E aqui vocês tiveram uma adesão incrível ao curso. Então meus parabéns a todos que seguiram até aqui e que deram continuidade. É um prazer tê-los e aos que estão vendo os vídeos gravados também. Primeiramente, então agora, depois de tudo isso, né? Não primeiramente, por fim, né? Quem sou eu? Sou Marina. Eu sou formada em Engenharia Elétrica pela UNB. Eu tenho mestrado em Engenharia Elétrica também pela UFMG. Eu tenho uma certificação do MIT em Ciência de Dados. Nessa certificação eles garantem que eu sei trabalhar e extrair dados da melhor forma possível. Também sou especialista em gerenciamento de projetos pelo Instituto Israelita Albert Einstein. Sou também especialista em mineração de dados complexos pela Unicamp. E no momento eu atuo como cientista ou analista de dados na empresa Softex. Bom, como é que foi a minha trajetória ao longo de tudo isso, né? Aqui a gente tem apenas uma lista de informações. Mas, quando estávamos lá em meados de 2014, eu decidi fazer o meu primeiro PIBIC. Então, nessa época eu comecei a atuar academicamente. E tem aquela brincadeirinha, né? Do Rei Leão que falava, ah, isso tudo aqui era deserto. Então, quando eu cheguei em Ciência de Dados, isso tudo aqui era meu deserto. Não tinha nenhuma forma de você entrar, adentrar nessa área especificamente sem você ser graduado em Estatística ou em Ciência da Computação. Eu estava prestes a me formar em Engenharia Elétrica e não sabia como trilhar isso. Até que eu decidi trabalhar com modelos preditivos no meu PIBIC. Evoluí do meu PIBIC para um modelo preditivo de uma forma um pouco mais avançada, misturando bem mais estatística no meu mestrado e programação, através de um mestrado que focou em identificação de sistemas. E, acreditem vocês ou não, eu fui ao longo de seis anos da minha vida da área de saúde. Então, de 2014 a 2020, os dados que eu trabalhei foram dados da área de saúde e não de empresas como eu faço hoje. Então, saibam que se vocês quiserem migrar de área, tem como. Logo em seguida, eu tirei essa certificação do MIT, que é uma certificação rápida, mas que dá um trabalhinho. Recomendo bastante para quem tiver interesse de atuação tanto no mercado nacional quanto estrangeiro. Também tenho essa especialização do Albert Einstein, que foi por conta de trabalhar com projetos de saúde. A minha especialização em mineração de dados complexos, por sua vez, na Unicamp, foi o que me abriu a visão de que eu poderia atuar em outras áreas. Isso foi muito benéfico para mim. E hoje estou cá, trabalhando aqui, sendo professora de vocês, e também como analista de dados na Softex. Então, vamos lá. Bom, a pergunta inicial que conduziu essa aula foi, como que a gente faz a gestão de dados dentro de uma empresa? Então, como que eu melhoro a assertividade de uma empresa? Através dos dados dela. E a resposta é, você precisa compreender os dados. Então, você precisa fazer duas perguntas básicas. A primeira, e uma das mais importantes, é como que a gente gera inteligência por meio dos dados da minha empresa? E quando eu digo por inteligência, é inteligência operacional. Porque entendam que os dados da empresa, eles sempre existiram e sempre existirão. Existe um estatístico maravilhoso chamado Markov, que lá, muito, muito antes de qualquer um de nós nascermos, já tinha o seguinte dizer, que para você prever, entre aspas, o amanhã, você só precisa do hoje e do ontem. Então, para que você consiga fazer um modelo preditivo que te permita compreender o cenário de uma empresa, você precisa entender como essa empresa está no presente e como ela se desenvolveu no passado. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu gero essa inteligência de preditividade? Bom, eu preciso entender quais informações eu tenho nessa empresa. Então, o que essa empresa faz? Quais que são as variáveis dela? Com o que ela está trabalhando? E aí, a partir disso, eu sei o que eu posso estar inferindo ou não. Bom, desculpa, já passei a tela aqui. Nas aulas passadas, a gente teve uma aula sobre saúde, com o professor Mauro, que foi ótima, que ele trouxe o tema de COVID. Nós tivemos aulas sobre investimentos, nós tivemos aulas sobre o básico de programação em Python e a aula de hoje de gestão, para vocês entenderem que existem exemplos de atuação em diferentes setores. Mas, bom, Marina, qual que é o passo a passo? Existe uma receita de bolo? Digamos que sim. E como que essa receita funciona? Eu tenho dados. E o que eu preciso fazer com esses dados? Bom, primeiro de tudo, eu tenho que encontrar qual que é a minha questão. Qual que é a minha pergunta? O que eu quero com isso? Ah, Marina, o que eu quero é, por exemplo, prever se essa vacina do COVID é eficiente ou não. Então, tudo bem, é um exemplo da área da saúde. Então, eu encontrei a pergunta. Aí eu faço o quê? Eu coleto os dados. Beleza? Coletei os dados, agora eu tenho que estruturar os meus dados. Eu tenho que preparar os meus dados. Preparei os dados? Excelente. Vamos criar um modelo preditivo. Criei um modelo preditivo, eu valido se esse modelo está sendo eficaz ou não. Hum, não está sendo eficaz. Então, volta e cria outro modelo. Até que você consiga um modelo válido. Conseguiu um modelo válido? Ótimo. Implanta esse modelo. E assim vai. Todas as vezes que a gente tiver uma questão, em qualquer área de ciência de dados que a gente está trabalhando, para que a gente saiba responder essa questão, a gente precisa coletar o dado, preparar, criar um modelo, validar um modelo e implementar ele. Tá bom? Bom, na prática, como que tudo isso funciona? Vamos dividir em três etapas tudo isso. A primeira etapa é, agora pegando para a empresa, a gente tem o nosso CRM. Então, tem dados e dados e dados e dados. Depois do CRM, ele vai ficar ali numa basezinha, né? Então, às vezes, tem gente que coloca no Excel. Gente, não vamos colocar no Excel. Vamos arranjar uma base aí direitinho para a gente armazenar os nossos dados. E aí, a gente vai fazer um processo que hoje, inclusive, é muito requisitado pelo mercado de trabalho de ciência de dados, que se chama ETL. Então, o que é o ETL? Basicamente, é extrair, transformar e carregar. Então, o L, na verdade, é de load e a gente traz para carregamento. Então, extração, transformação, carregamento. E aí, após fazer o meu ETL, eu faço o quê? Eu mapeio as minhas necessidades. E para fazer o mapeamento das necessidades, eu consigo o quê? Eu consigo visualizar a informação, eu consigo fazer o meu business intelligence e eu consigo fazer os meus relatórios. E aí, sim, eu gerei inteligência operacional, tudo bem? Que, inclusive, na aula passada do professor Mauro, ele trouxe exemplos maravilhosos sobre gráficos, que vale muito a pena acessar aquele site que ele mostrou para vocês, tá bom? Bom, então, sem muita enrolação, vamos para o exemplo da aula de hoje. O que a gente vai fazer no exemplo da aula de hoje? Bom, existe um código, que ele é um código maravilhoso, que ele fala sobre as transações. Como assim transações? Bom, vamos supor, a transação que a gente vai fazer hoje é de um mercado, né? Na verdade, ele é um exemplo que pode ser útil tanto para mercado quanto para padaria, né? Enfim, esse exemplo que a gente vai trazer para a aula de hoje, ele é um exemplo prático de uma empresa que tem suas transações, tem seus dados e precisa atrair inteligência operacional para o trâmite dela, né? Para o funcionamento dela. E aí você me questiona, Marina, como assim? Com base em tudo isso a gente vai ter inteligência operacional? Só para saber quantos cafés eles estão vendendo? Só para saber quantos chás eles estão vendendo? Não. Na verdade, a inteligência operacional vai um pouco além. Vamos supor que eu tenho uma padaria. E, bom, na minha padaria eu sei que quando eu faço um pacote de café, uma venda de café com pão e dou desconto, isso atrai muito o público. Mas eu sei que quando eu faço um pacote de bolo com chá, isso não atrai tanto o público. Então, por que que uma determinada promoção, uma determinada venda casada, ela atrai o público e uma outra determinada venda casada não atrai o público? A resposta para isso está nos dados de venda dessa empresa. Então, é aí que vem toda a nossa questão. Essa questão, ela é uma questão, na verdade, muito famosa e conhecida. Hoje eu trago para vocês um exemplo que é de uma plataforma que eu adoro e que eu recomendo para todos os meus alunos. Então, caso vocês tenham interesse, vou deixar o link aqui disponível para vocês, mas é de uma plataforma, caso vocês não conheçam, chamada Kaggle. O Kaggle, ele é excelente para quem ainda está nessa fase de iniciar a trilha de cientista de dados. Por que que o Kaggle é tão bom assim? Porque ele traz desafios e ele traz exemplos. Então, logo quando você começa a fazer o seu código, ele já tem a resposta para aquele código. Então, você vai simulando, você vai vendo a resposta e isso facilita muito a sua curva de aprendizado. Então, eu recomendo bastante. É um dos exemplos do Kaggle que eu vou trazer para a aula de hoje. Tudo bem? E esse exemplo, ele é dentro de ciência de dados, o que a gente vai estar chamando de aprendizado de máquina não supervisionado. Marina, o que é um aprendizado de máquina não supervisionado? Bom, começando com o merchan, isso vocês vão ver basicamente ao longo do nosso MBA, mas sem fazer tanto merchan, o aprendizado de máquina não supervisionado, ele é basicamente quando a gente tem vários grupos e a gente quer entender aonde, a qual grupo você pertence ou não. Ah, Marina, quem que usa aprendizado de máquina não supervisionado? Bom, vou dar um exemplo muito famoso. Provavelmente, hoje, vocês já usaram algum software ou algum site que trabalha com aprendizado de máquina não supervisionado. Spotify, Netflix, YouTube, todos eles têm a sua parte de aprendizado de máquina não supervisionado. E é isso que a gente vai trazer dentro do nosso exemplo. Então, como que funciona uma sequência básica do que a gente vai aplicar hoje na nossa aula? Tudo começa com nós temos uma base. E aí, o que a gente faz com essa base? Primeiro passo, a gente vai fazer uma análise exploratória da nossa base de dados. Depois, a gente vai minerar as regras. Então, a gente vai entender quem que é mais frequente, quem que é menos frequente. Por que aquele que é frequente, ele é tão frequente assim? Será que ele também é frequente quando ele está combinado com outro item? E tentar entender como que funciona essa dinâmica. E aí, através disso, a gente vai ter medidas de interesse para o nosso estudo e também vamos estar plotando gráficos. Bom, aqui é o exemplo. Esse é o nome do nosso exemplo. Ele é um problema famoso dentro do Kaggle. Esse problema, ele se chama Analysis of Bakery Transitions. Então, a gente vai estar fazendo análises das transações que acontecem numa padaria convencional. E a fonte desse problema é o Kaggle. Então, quem quiser entrar... Eu sei que às vezes fica difícil na pronúncia entender qual que é o nome. O nome é Kaggle, tá? K-A-G-G-L-E. E ele é incrível para todos vocês que estiverem nessa fase inicial. Bom, eu vou aqui voltar ao compartilhamento. Vou ver se tem alguma dúvida aqui, rapidinho. São dúvidas para o Gabriel. Espera aí. O Gabriel responde o pessoal aqui. Isso, exatamente. Olha, Samuel, muitíssimo obrigada. Isso aí, muito obrigada. É assim que a professora gosta. Eu vou agora compartilhar com vocês a minha tela. Como vocês bem viram... Outras pessoas já entraram aqui. Então, boa noite a todo mundo que acabou de entrar. Como vocês bem viram, pessoal, todos os professores da disciplina estão usando Python. E além disso, além de estarmos usando Python, a gente está usando o Google Colab. Então, eu vou passar para todos vocês o nosso link do Google Colab. E aí, vocês podem entrar. O link que eu estou passando para vocês não é um link... É... Isso. Só um segundo, André. Eu tenho o link da apresentação, sim. Eu estou passando agora no chat de dúvidas para vocês o link aqui. Do nosso Colab. Todos vocês estão nesse link do Colab, não como editores, mas como leitores. Eu vou estar compartilhando a minha tela também. E aí, vocês conseguem acompanhar através da minha tela o que eu estarei fazendo. Então, vocês não precisam estar simulando aí o tempo todo, tá bom? Eu vou simular com vocês passo por passo. E aí, vocês podem também abrir o link aí. Quem não quiser abrir o link, tudo bem. Porque eu vou simular aqui na tela. Quem quiser, eu também recomendo. Enfim, fica à livre vontade de vocês. Vou colocar aqui também um dos links que permitem para vocês ter acesso a outra base de dados. Além dessa que eu estou usando na aula. Mas que é do mesmo problema. Então, dentro do Kaggle, vocês vão perceber que existem muitos desafios que têm o mesmo nome. Mas que têm base de dados diferentes. Então, essa daí, eu sei que o Samuel colocou uma base de dados. Que é uma base de dados que também é usada para esse exemplo que eu estou falando. Mas essa que eu coloquei no chat já conduz para outro exemplo. Todos eles têm a mesma linha de raciocínio, tá bom? Todos eles vão estar trabalhando da mesma forma os dados. Então, não se preocupem quanto a isso. Além disso, eu vou começar mostrando para vocês um de trás para frente. Para que vocês entendam mais ou menos o que eu estou querendo insinuar quando eu falo sobre inteligência operacional. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, espero que estejam compartilhando a tela com todos. Esse daqui é um dos desafios do Kaggle. Que não é o que a gente vai estar abordando na aula de hoje. É um outro desafio. E nesse daqui, ele é muito interessante. Eu vou mostrar o exemplo para vocês. Porque ele é um exemplo um pouco mais denso do que vai ser mostrado na aula de hoje. Esse daqui, ele fala o seguinte. Aí, a gente fala o seguinte. Pronto, agora vai. Nesse daqui, a gente tem o seguinte. Ele tem tanto dado de data, quanto de tempo, quanto transação, quanto item. O que a gente vai estar usando na aula de hoje, ele só tem as transações e os itens. Ou seja, ele tem duas colunas. No que a gente vai estar usando, se vocês quiserem trabalhar com esse daqui, ele já tem quatro colunas diferentes. Então, são quatro variáveis diferentes para vocês estarem trabalhando e extraindo informação. Tudo bem? Quanto às dúvidas que forem surgindo no bate-papo, gente, eu vou dando uma olhada. Gente, caso a tela fique escura, por favor, entre em contato com o Gabriel, que ele vai estar aí ajudando vocês a solucionar isso, tá bom? Enfim, se a tela estiver ok para todo mundo, estou dando continuidade. O que que acontece? Essa daqui é uma interface comum a todos os problemas que vocês vão ver no Kego. Então, aqui você tem a contextualização do problema. Aqui, ele vai estar tendo muitos comentários. Número um. Para mim, uma das coisas mais importantes que existem quando você está programando é comentar o seu código. Gente, a pessoa que comenta o código, ela é a pessoa mais adorada da empresa. Por quê? O que que acontece? Normalmente, isso funciona para qualquer código, tá, gente? Não estou falando só de Python, de R, de, enfim, C, Java. Qualquer código que você faz, quando você trabalha dentro de uma empresa atuando como cientista de dados, ele não é exclusivo seu. O código não é seu. Ele é da empresa. Então, dentro de uma empresa, hoje eu uso esse código, amanhã o meu companheiro de trabalho vai usar, amanhã outra pessoa vai estar usando e por aí vai. Quanto melhor comentado o código, mais fácil para quem recebe esse código compreendê-lo. Então, mais fácil fica o trâmite dentro do trabalho. Então, vamos sempre facilitar a vida dos coleguinhas e colocar vários comentários, tá bom, pessoal? Essa é a primeira dica. Então, aqui ele vai mostrar para vocês todo o passo a passo de como funciona o código. Ele vai mostrar o código executado e ele também traz a base de dados. Então, essa que é a interface padrão quando vocês entram no Kaggle, tá bom? Vocês vão ver que os nossos... O exemplo que a gente vai dar na aula de hoje, ele é um pouco diferente porque esse daqui traz quatro variáveis. No nosso exemplo, a gente só vai ter duas variáveis. Então, a quantidade de informações que a gente consegue extrair e gerar inteligência é diferente. Então, vamos lá. O que eu falo quando eu falo em visualização de informação? Bom, só um segundo que eu não estou conseguindo acessar a tela. Quando eu estou falando... Quando eu estou falando em inteligência operacional, dentro de... Isso é uma coisa que vocês vão estar vendo no nosso curso de MBA. Dentro de um curso de ciência de dados, a gente tem diferentes áreas para estudo. Mas, Marina, o que são diferentes áreas? Bom, a gente vai estar estudando o quê? O aprendizado de máquina não supervisionado. Mas a gente também estuda aprendizado de máquina supervisionado. Inclusive, a gente, às vezes, faz duas vezes esse curso de tanta matéria que ele tem. A gente vai estar estudando Deep Learning. A gente vai estar estudando Big Data. Enfim, são várias informações que a gente está trabalhando aí dentro de um curso. Uma delas, que é a que eu mais amo. Na verdade, duas delas que eu mais amo são o quê? Análise de dados e visualização de informação ou visualização de dados. Marina, me dá um exemplo de análise de dados. Bom, análise de dados é quando eu faço as minhas inferências. Então, quando eu pego um dado e falo... Por exemplo, na aula de terça-feira, o professor Mauro deu um exemplo do tipo... Quando o número de... Por exemplo, uma pessoa saudável, ela tem uma menor tendência a ter um AVC. Então, eu estou fazendo uma análise por meio dos meus dados para entender se eles estão correlacionados, para ver se eles estão diretamente... Um está diretamente correlacionado no outro, para eu poder trazer essa informação para vocês. Então, eu tenho diferentes dados e estou analisando eles. Beleza. Essa é uma das partes. Qual que é a segunda parte que é a visualização desses dados? É quando eu mostro para vocês essa tela linda e maravilhosa que vocês estão vendo, cheia de gráficos. Isso se chama visualização de informação. A forma mais comum que a gente tem hoje de visualização de informação são os dashboards, que é isso daqui que eu estou trazendo para vocês. Então, é quando a gente está fazendo uma análise exploratória dos dados, a gente tem isso daqui. Então, por exemplo, aqui ele pegou dois elementos que tem nessa padaria. O café e o pão. Então, aqui, quando ele faz todos os trâmites, ele mostra para a gente tudo o que está sendo vendido na padaria. Então, a gente tem café sendo vendido, a gente tem pão, a gente tem chá, a gente tem bolo, enfim, uma demanda imensa. E aí, aqui a gente tem a hora do dia. Então, olha que coisa mais linda. Vamos supor que eu sou a dona de uma padaria. E aí, eu quero saber em que hora do dia que eu tenho um pico de venda de café para colocar exatamente a minha equipe operacionalizando aquela venda naquele instante. Então, às vezes, o que pode estar acontecendo? Eu sou dona de uma padaria. E a demanda por café, ela é altíssima 11 da tarde. Então, 11 da tarde, eu tenho 162 pessoas comprando café. Imagina se um belo dia, eu não tenho nenhum dado, eu não tenho como prever nenhuma informação. E aí, dá 11 da tarde e minha equipe não fez café. Bom, então, eu vou ter um problema de 162 pessoas não comprando café aqui na minha loja. O que acontece é que agora eu entendo que, vamos supor, quando dá 5 da tarde, só 23 pessoas compram café. Quando dá 10 da noite, ninguém mais compra café. Então, o que acontece é, os dados, eles vão servir para que eu faça uma análise exploratória de como vai funcionar a minha produção de café ao longo do dia para que eu não tenha nenhum prejuízo operacional. Então, é assim que a gente vai melhorar a assertividade da nossa empresa. Agora, por exemplo, aqui, 8 da manhã, só 7 pessoas compram café. Será que vale a pena eu fazer uma produção em larga escala 8 da manhã? Talvez não. Mas será que já vale a pena ali 10 da manhã, quando 125 pessoas já estão comprando? Bom, provavelmente sim. E aí, quando vai chegando no final do dia, será que vale a pena aumentar a minha produção de café quando dá 4 da tarde? Bom, 4 da tarde ainda está num ritmo bom, mas é bom eu não produzir excedente a 67 ou excedente a 70? Por quê? Porque senão o café estria, quando dá 5 da tarde, ninguém quer mais comprar e eu jogo o quê? Café fora. Então, para que eu não tenha nenhum prejuízo, é bom que eu entenda como que funciona essa dinâmica. Bom, agora aqui, quando eu... Isso tudo, gente, é chamado de leitura gráfica, tá? É o que eu estou falando só para introduzir vocês aos tempos. E aí aqui, quais que são as duas coisas, os dois itens que ele tinha mais venda? Ele teve muita venda de café e de pão. E aí entra uma operação que hoje em dia está sendo muito adotada nas empresas. Eles pegam os itens que eles sabem que são mais vendidos e eles tentam combinar esses itens e fazer uma promoção. Ah, Marina, mas será que vale a pena? Bom, talvez valha. Vamos supor que a gente não teve hoje 67 pessoas consumindo café. Quando dá 5 da tarde, eu faço uma promoção, igual o EDP está fazendo de bônus de desconto para vocês. Eu faço uma promoção e aí nessa promoção que eu estou fazendo, eu coloco o quê? Que se você comprar um pão, você ganha 50% de desconto no café. E aí talvez eu consiga aumentar minhas vendas porque eu tenho certeza que eu tenho consumo de pão naquela hora. Então pode ser que devido ao desconto, as pessoas que não estão acostumadas a comprar café naquela hora, comprem café. Então tudo isso eu vou fazer por meio da extração dos meus dados, que fala para mim que 5 da tarde, praticamente o mesmo número de pessoas que consomem café é o número de pessoas que consomem pão. Então, voltando aqui nessa análise. Aí aqui, essa análise, ela é muito interessante. Inclusive a gente vai estar fazendo ela dentro do curso de MBA. Aqui ela ainda está num nível um pouco mais avançado. Vejam aqui como que cada um se associa. Então, normalmente a pessoa que compra cookies, ela compra cookies e nessa teia ela vai comprar cookies. E aqui, ela compra cookies e café. Então a probabilidade dela comprar cookies e café é num nível de confiança de 52%. E a probabilidade dela comprar primeiro café e depois cookies é baixa. Então eu posso estar pensando aí em fazer uma venda casada de cookies com café. E aí, por exemplo, quem compra pão, vai comprar pão e o que mais? Pão e café com 70%. Então a probabilidade de uma pessoa comprar pão e comprar café é de 70%. E aí eu vou entendendo através desse gráfico como todas as minhas variáveis estão. Aqui um exemplo que ficou claro é 16,7% das transações que contém chá e contém bolo. São 29% das transações que contém bolo e chá, né? Então, aí com grau de confiança entre os dois itens. E aí aqui a gente faz uma tabela de associação que fala, olha, primeiro ele comprou chá. Depois ele foi lá e comprou bolo. Num nível de confiança de 16,7%. Mais ou menos, né? Não é muito alto, não. Mas olha aqui um nível bom que a gente pode pegar. Primeiro ele comprou chocolate quente e depois ele comprou café num nível de 50%. Então já dá para fazer uma promoção boa aí de chocolate quente com café. Mas, bom, antes de tudo, agora que vocês viram o que é uma visualização de informação, vou colocar no chat para vocês um outro link, que nesse daqui está exatamente a base de dados que a gente vai usar, tá? Então, nesse link aqui que eu coloquei para vocês no bate-papo, se vocês quiserem entrar nele e baixarem o arquivo CSV, é através desse arquivo CSV aí que eu estou disponibilizando para vocês que a gente vai fazer o nosso código hoje, tá bom? Então, vamos lá. Ah, isso daqui é ótimo. Eu vou até comentar isso daqui. Estou trabalhando em uma empresa. E aí, nessa empresa, a gente está trabalhando em um ambiente colaborativo. Então, esse ambiente colaborativo, ele significa o quê? Que eu vou ali escrever meu código, depois que eu termino de escrever meu código, se a pessoa tiver autorização, no caso, vocês estão sem autorização no meu collab, mas se vocês tivessem autorização, vocês poderiam ler, editar e comentar, tudo bem? Então, num ambiente colaborativo, essa é a função do collab. E qual que é o bom do collab? Ele é online. Já uma vantagem. O Jupyter também funciona online, tá bom? Existem pessoas que preferem Jupyter Notebook à collab. Isso vai de pessoa para pessoa, tá, gente? Aqui a gente está fazendo um ambiente colaborativo do collab para padronizar que todos os professores estão fazendo isso, ok? E aí, o que que acontece? Isso é uma coisa muito comum que eu até deixei minha tela aqui para vocês, para vocês verem minha tela e poderem entender o que que está acontecendo. Nesse ambiente de execução que eu estava no collab, ele simplesmente, minha internet caiu por um momento, e ele foi o quê? Desconectado. O que que significa isso, Marina? Vamos ver agora. Primeiro passo, eu vou apertar para reconectar. E aí, vocês vão ver que como eu rodei o código antes da aula, graças a Deus, né, para ter resultado aqui quando eu chegasse com vocês, os resultados, eles já estão aqui. Então, vejam bem, todas as respostas da aula estão aqui. Mas tem aquele numerozinho bonitinho que fica aqui do lado, um, dois, que ele indica para a gente que o quê? Que eu já rodei aquela linha. Uai, Marina, mas por que que aqui não tem um, por que que aqui não tem um dois? Bom, porque o meu ambiente, todas as vezes que ele é desconectado, quando ele volta, eu rodo tudo de novo, tá bom? Então, essa é a primeira dica que eu vou deixar aí para vocês. Então, sejam bem-vindos ao meu collab, e eu quero mostrar algumas coisas para vocês. E aí, uma coisa que eu percebi, e que eu vi de alguns alunos aqui em aulas anteriores, tem pessoas na nossa turma hoje, que essas pessoas, elas programam muito bem em R, né? Tem pessoas, inclusive, que são fluentes em R aqui. E tem pessoas que não, é o primeiro contato que tem com linguagem de programação. Para as pessoas que são fluentes em R, ou que já tiveram algum conhecimento prévio e forte em R, bem-vindos ao meu mundo. Quando eu comecei a programar em ciência de dados, eu comecei através do R. E, para mim, inicialmente, houve um certo bloqueio, né? Da questão da adaptação do R para o Python. Então, hoje, no meu código, com o intuito de facilitar a vida de todos que estão aqui, eu coloquei, vocês vão perceber, que existem trechos do meu código, que quando eu comentei, eu coloquei a opção em R. Então, o que eu quero com isso? Que você saiba como que eu fiz aquilo ali em R, para você já fazer automaticamente, na sua cabeça, uma associação de como executar aquele comando em Python. Então, vocês vão ter o contraste de como é executado em R e como é executado em Python, para facilitar a vida de vocês. E, para quem nunca tentou migrar do R para o Python, ter essa facilidade de entender como que essa migração funciona. Primeira parte. Eu coloquei aqui para vocês que, nessa aula, a gente está migrando regras de associação dessa venda, dessa padaria. E aí, a base de dados que a gente pode usar nos desafios do Kaggle, ela pode estar se chamando tanto Bakery, CSV, quanto Market Basket Optimization. Então, tem esses dois nomes. O da base de dados que eu disponibilizei para vocês é o Market Basket. Mas vocês podem ver nessas duas interfaces e não tem diferença. Lembrando que o que a gente usa hoje, ele só tem duas variáveis, que são os itens e a transação que aconteceu. Então, primeira coisa. Gente, na aula de hoje, eu quero falar uma coisa. Imaginem isso daqui. Qual que é a função de vocês, quando você vê uma garrafa de água? É colocar a água aqui. Se eu passar daqui, eu não estou utilizando essa água. Se eu entupir essa garrafinha aqui, toda a água que sai daqui é excedente. Não vai ser utilizada para mim. A gente só está prejudicando o planeta. O que acontece? Existe uma prática, que eu não sei de onde essa prática veio, mas que ela é muito comum em programadores, é você carregar mais pacotes do que o necessário. Então, todas as vezes que vocês forem carregar pacotes, por favor, se questionem. Esse pacote vai ser necessário? Então, às vezes, o que é importante? Você coloca os três principais pacotes que você vai usar e se ao longo do código você for precisando de outros pacotes, você volta aqui em cima, na primeira etapa, na etapa zero, de configurar o ambiente e inclui aquele pacote de novo. Porque, senão, a gente vai entupir essa garrafinha aqui de pacote. E, na verdade, eu vou usar dois, três, quatro pacotes no máximo. Então, antes de configurar o seu ambiente, faça esse questionamento para você e pergunte quantos pacotes você precisa estar carregando. Na aula de hoje, a gente precisa de dois pacotes para começar, que eu tinha certeza que a gente ia usar. Quais que são esses pacotes? O primeiro deles, que é famosíssimo, né? E todos os outros professores também estão usando, que é o NumPy. E para que ele vai servir para a gente o NumPy? Ele é um pacote comum em álgebra linear. E álgebra linear, inclusive, é uma das bases de ciência de dados. Então, normalmente, quando você está se trabalhando com ciência de dados, você vai estar usando NumPy, salvo algumas exceções. E aí, a gente também tem o quê? Os pandas, né? Então, a gente tem o PD. Então, o PD, que eu vou colocar ele ali, é para quê? Processar dados. Então, arquivo CSV, por exemplo, eu vou estar usando ele. Aí, depois que eu configurei o meu ambiente, eu vou fazer o quê? Eu vou carregar os dados do Kego. Na aula passada, eu achei isso fantástico. O professor Mauro disponibilizou para vocês um linkzinho de como que vocês entram lá e tem toda a explicação de como se usar o PD RSV. Então, por favor, se vocês não viram aquela explicação, ela é ótima para ler esse arquivo CSV. Então, usem ela, tá bom? E aí, aqui, a gente, o que aconteceu? Hoje, eu vou trazer duas formas para vocês. Na verdade, essas duas formas, elas são, entre aspas, concorrentes. Só que tem como você usar as duas e elas dão no mesmo resultado. Então, como que eu posso baixar os dados do Kego? Vocês viram que o Kego, ele é o quê? Um site. Então, eu posso simplesmente vir aqui e colocar, olha, lá você vai colocar from Google Colab import drive. Então, eu posso, do Google Colab, importar o drive, que significa que eu estou baixando os arquivos do meu Google Colab, mas para que eu baixe os arquivos do meu Google Colab, eu preciso o quê? Autorizar que o Google Colab tenha acesso a esses arquivos. Então, olha o que eu vou fazer aqui agora. Carreguei aqui. Ótimo. E aí, quando eu faço esse comando aqui, from Google Colab import drive, ele vai virar para mim e vai falar bem assim. Só um segundo que ele não está rodando. Ele vai falar bem assim, ó, ok, o drive foi, foi, está dado o acesso. Como eu já rodei isso daqui uma vez, o que acontece? Ele não vai me pedir o acesso. Mas, normalmente, quando eu coloco isso daqui, ele manda uma mensagenzinha me perguntando, olha, você autoriza mesmo? E aí, eu tenho que confirmar ali se eu estou autorizando ou não. Então, você precisa confirmar se você está autorizando o Google Colab ao acesso dos seus arquivos. E aí, outra forma, eu posso o quê? O que acontece? Eu posso fazer o download e colocar aquele arquivo CSV no meu drive. E aí, eu só preciso fazer essa linha de código em que eu dou acesso para o Colab entrar no meu drive. Ou eu posso o quê? Ah, eu não quero baixar esse arquivo diretamente no meu computador, não. Então, no meu drive, não. Imagina, ficar dando acesso aqui para o drive. Aí, o que eu faço? Venho aqui e coloco bem assim, file upload. No file upload, ele vem para mim e me dá uma opção de eu baixar arquivos diretamente do meu computador. Então, eu venho aqui, peço para escolher o arquivo só um segundo que ele precisou travar aqui. E aí, o arquivo é esse que eu já baixei. Abro o arquivo. E aí, ele vai me mostrar o percentual de carregamento desse arquivo. Vai me mostrar a última vez que esse arquivo foi modificado. Porque com base na última vez que ele foi modificado, eu posso estar tendo acesso a um arquivo que é antigo. Então, eu já vou conferir aqui se é esse arquivo mesmo que eu quero. Pronto. Arquivo carregado. Então, são duas formas diferentes de estar baixando um arquivo que dão exatamente a mesma coisa. Ou eu baixo diretamente do meu computador, ou eu posso dar acesso ao drive. Aí, o que mais que eu preciso executar? Bom, baixei a minha base de dados. Ah, antes de tudo isso, eu quero que vocês vejam uma coisa. Olhando aqui do lado, eu amo fazer isso, tá, gente? E é muito bom. Olhando aqui do lado, eu tenho no meu ambiente de execução, eu posso abrir o meu drive, entro no meu drive, e aí eu tenho acesso a todas as pastas que estão no meu drive, porque eu dei acesso para ele. E aí, aqui embaixo, no sample data, ele vai estar me mostrando o arquivo que eu acabei de baixar. Então, se você, às vezes, no meio do código, esquece se você baixou ou não um arquivo, basta você olhar aqui do lado, que você vai ver se esse arquivo foi carregado ou não. Então, sempre se preocupar, pessoal, em estar olhando aqui do lado. Como é que eu faço para olhar aqui do lado, Marina? Vem aqui na pastinha, cliquei na pastinha, e ele vai abrir todos os arquivos. Então, ele abre tanto os arquivos que estão no seu drive, quanto os arquivos que foram baixados no seu Google Colab, no momento que você está programando. Bom, e aí, beleza, baixei o meu arquivo. O que eu quero fazer com esse arquivo? Ah, tranquilo, o que eu quero fazer com o meu arquivo é o seguinte, eu quero que ele me mostre o arquivo que eu carreguei, porque vai que eu carreguei o arquivo diferente. Então, a minha linha de código é o pdreadcsv, e aí eu vou fazer o quê dentro do pdreadcsv? Vou colocar o nome do meu arquivo CSV, e vou colocar uma coisa que é incrível, que eu quero que vocês prestem atenção nesse exato momento. Nesse arquivo que a gente está carregando, diretamente do kego, ele tem um problema. Ele não tem título. Então, eu não sei o que é item, eu não sei o que é transação. Então, a primeira linha, o meu header, ele é uma linha mesmo, ele tem a informação já necessária. E aí, o que acontece? Eu preciso informar, quando eu estou fazendo a leitura, quando eu estou abrindo o arquivo, que ele não tem cabeçalho, então ele não tem header. Porque o que acontece? Vejam, essa linha é muito importante. Quando eu carrego aqui, ele vai entender que não tem header, e ele vai ler normalmente. Agora, eu vou colocar isso daqui, comentado, e eu vou tirar o comentário. Então, imaginem que eu só coloquei pdreadcsv e o nome do meu arquivo csv. Eu não falei para ele que não tinha cabeçalho. O que acontece? Uma salada louca. Porque a minha primeira linha de dados, na verdade, ela virou cabeçalho, que não é uma coisa que eu quero. Então, entendam bem a sua base de dados antes de estar explorando ela, tá? É bem importante isso. Então, vejam que o header, ele foi fundamental aqui. Bom, e aí agora vamos olhar para a nossa base de dados. Que base de dados é essa? Então, se vocês verem, ela tem ao todo 7.501 linhas. E ela tem também 20 colunas. O que significa cada linha? O que significa cada coluna? Bom, as linhas, elas significam as transações que foram feitas. Por exemplo, na aula a gente tem a Marina, a Mônica e o Magal. Então, na primeira linha, significa que a Marina foi lá na padaria e comprou isso daqui. Então, a primeira linha é tudo que a Marina comprou quando ela entrou na padaria. A segunda linha é tudo que a Mônica comprou quando ela entrou na padaria. A terceira linha é tudo que o Magal comprou quando ela entrou na padaria. Então, percebam que o que está como NAN é o quê? Not a number. Então, não teve compra. Então, na verdade, a primeira pessoa, ela só comprou três coisas. A segunda pessoa só comprou uma coisa. E essa primeira pessoa, que é a Marina, é uma faminta que comprou várias coisas. Bom, o que acontece aqui? A gente quer entender quantas coisas uma pessoa normalmente compra, qual que é o ticket médio dessa pessoa e qual que é o tipo de combinação que a gente pode estar fazendo para cada tipo de pessoa. Para isso, a gente tem 7.501 linhas para fazer aquele dashboard bonitinho que a gente estava explorando no início da aula. Então, para chegar lá naquele dashboard, a gente precisou fazer essa análise exploratória que a gente está fazendo agora. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Lembrem-se aqui das bibliotecas. Só um segundo que, inclusive, eu vou beber água porque eu falo demais. Qual que é o próximo passo? Percebam que aqui em cima eu coloquei... A gente carregou o quê? A gente tem dois pacotes aqui, que é o de álgebra linear e o para processar os dados. E aí, óbvio, que a gente vai precisar de algumas bibliotecas auxiliares, né, meu pessoal? Aqui, na verdade, nem vou precisar porque esse daqui eu já fiz lá em cima. Mas a gente vai precisar de uma biblioteca para quê? Para plantar os nossos dados. Aqui no Python também já fiz. A gente vai pegar o MATLAB Plot, que ele é perfeito, tá bom? Ele é muito bom. Para quem usa R e ama R, como eu, ele também consegue fazer gráficos bons, tá, gente? Então, vamos demistificar o fato de que só o R tem gráficos bonitinhos. O MATLAB também tem gráficos bonitinhos e o Python também tem, tá bom? Bom, o que mais? A gente vai carregar o CiaBorn, a gente vai carregar o Random, o DateTime não vai ser necessário, porque a gente não está trabalhando com dados de tempo. E a gente também vai carregar o MLX Tag Processing. Bom, e aí por quê? Porque, inclusive, para quem é acostumado a usar o R, lá no R a gente também tem essa funçãozinha, essa função a priori, ela é uma função muito comum do R quando a gente faz esse tipo de análise. E o Association Rules, que é para explicar quais que são as regras de associação que a gente consegue extrair dessa base de dados ou não. Então, através desse MLX Stand, que é de frequências e padrões, a gente consegue extrair o A Priori e o Association, que são já funções comuns no R. Então, vou carregar aqui essas bibliotecas auxiliares. E aí a gente vai partir para a parte mais legal que existe, que é a análise exploratória da nossa base de dados. Bom, dado um caminho para a nossa base de dados, a gente vai fazer o quê? A gente vai ler as transações e fazer uma análise exploratória sobre as transações. Então, a gente vai usar quais funções? DFInfo, que é DataFrameInfo. Para quê? O Info, o DFInfo, que é do Python, ele é exatamente, exatamente não, mas enfim, ele se assemelha ao que a gente chama de Summary no R. Então, quando normalmente você quer fazer, extrair informações básicas, um sumário dos dados no R, você usa o Summary. Quando você está no Python, você vai pegar o nome dessa base de dados que você tem, que no nosso caso é o DF, aí vai colocar .info, que aí você extrai as informações dela. A gente também vai fazer um inspection, para ver como é que é, e também o item e a frequência para plotar. ItemFrequencyPlot é uma função muito comum no R. e eu vou mostrar para vocês como que a gente usa o item purposeplot no Python. Então, a primeira etapa que eu quero que vocês façam, quando vocês estão analisando esses dados, ou qualquer base de dados similar, é o quê? Printar. Então, printem o cabeçalho. Então, a primeira coisa, o printDFHead, ele significa, eu quero ver os meus dados. O que tem no dado que eu estou trabalhando? Ponto. O printDFInfo é o nosso Summary. Então, traga as informações básicas para mim, dessa base, de forma sintetizada. Então, esse DFInfo, ele serve para sintetização de informações. Então, vamos dar uma olhada aqui no head que a gente fez. Então, prestem atenção. Aqui, ele coloca as cinco primeiras linhas. Então, nas cinco primeiras linhas, a gente consegue perceber que tem um esfomeado aqui, que comprou 20 produtos numa mesma compra, mas que também tem o outro consumidor, que comprou só três produtos, mais um outro consumidor que entrou para comprar só um produto, outro com dois, outro com três. Então, normalmente aqui, pelo que eu já vi, a maior parte das pessoas está entrando para comprar ali, no máximo, três produtos. Aquela primeira pessoa ali, ela já foi uma exceção à regra. Mas vamos dar uma olhada ao que a gente viu no DFInfo, porque pode ser que essa sintetização de informações nos ajude a traçar algum padrão, beleza? Bom, o que está aqui? Primeiro, a gente tem 7.501 transações. E a pessoa que comprou mais produtos, ela comprou 20. Então, a gente tem 20 colunas. E aí, aqui, ele fala, olha, todos eles são do tipo objeto, ok? Então, todos eles vão estar ali falando para a gente, por exemplo, se é leite, se é avocado, enfim. Vai estar uma categoria de objeto. Enfim. Aí, a gente tem aqui as pessoas que compraram pelo menos uma vez, 7.501. As pessoas que compraram pelo menos dois itens, aí a gente já tem 5.747. Aí, quando a gente vai para três itens, 4.389. E por aí vai. Então, a gente vai afunilando. Até que só 25 pessoas compraram 14 itens. Só, cadê? Aqui só houve um insomeado que comprou 20 itens. Então, o que acontece é, a gente foi afunilando e foi obtendo essa informação através do DFIN. O que já dá para a gente ter uma noção geral de como as coisas estão acontecendo na nossa base de dados. Espera aí, a gente teve uma pergunta aqui agora do Alan Rezende. Dá para rodar código R direto das células notebook? Então, Alan, quando você faz um colab, tem como você rodar um arquivo R sim. Eu já tentei isso e tem como, tá bom? Ah, tá. Ah, tá. Desculpa, Alan. Eu achei que era uma pergunta, mas, enfim, de qualquer forma, para todos que estão aqui tem como sim. Inclusive, eu prefiro, quando eu, isso é uma observação que eu trago de uma experiência minha, que não foi muito positiva. Quando eu estou rodando e eu quero fazer simultaneamente, eu quero estar rodando trechos no R e depois eu quero fazer aquele mesmo código com trechos em Python, eu, Marina, isso vai de programador para programador, prefiro usar o Jupyter do que eu usar o colab. Novamente, vai de programador para programador. Mas, quando eu estou fazendo tanto interface em R quanto interface em Python, a minha preferência é para o Jupyter, tá bom? Mas aí vai da preferência de cada um também. Mas o colab tem como, como o Alan falou, não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Vamos lá. E aí descendo mais um pouco aqui, inclusive, ele traz uma informação importante nesse info, que é a memória que está sendo usada. Nesse nosso problema, a gente tem o quê? 7.500 linhas. Isso é Bigdara? Longe de ser Bigdara. Bigdara são as informações de um banco, por exemplo, do Mauro, que trabalha na caixa. Isso sim é um Bigdara. O que a gente está trabalhando aqui, e a gente tem que prestar atenção para a forma com que aqui, quando você está mexendo no colab, isso é muito importante. Então, o que tem ainda disponível? No meu caso, eu tenho 77.46 dida disponível. Mas, se eu fosse mexer com algo mais robusto, por exemplo, 100 mil linhas, isso já deveria ser algo que eu estaria prestando atenção aqui para quanto de memória está sendo usado. Então, sempre prestem atenção para quanto de memória está sendo usado. Eu já tive que rodar um projeto em que eu criei um novo e-mail só para rodar aquele projeto, porque eu precisava de muita memória, enfim, tinha que ser no colab, e eu tive que criar um e-mail só para rodar o projeto, enfim. Então, uma das partes mais importantes de ciência de dados é o que a gente chega agora. No momento, a gente estava fazendo o quê? Só uma análise exploratória da nossa base de dados. E, através dessa análise exploratória da nossa base de dados, eu consegui o quê? Ter informações sobre ela. Mas aí, entra uma pergunta que deve ser feita logo antes de você começar qualquer análise. E, principalmente, quando você está saindo dessa parte exploratória. Quando a gente começa a funilar e fazer uma inspeção mais aprofundada dos dados, vocês têm que ter o seguinte questionamento na cabeça de vocês, para a análise de vocês. O que você quer com essa análise? Então, qual é o seu objetivo ao estar colocando essa análise em prática? Bom, o que acontece é, por exemplo, no meu caso, eu quero ver qual é a frequência, no exemplo da aula de hoje, eu quero entender qual é a frequência que a gente está aqui usando. Então, qual é a frequência de café? Qual que é a frequência do café quando ele é comprado junto com o cookie? Será que se eu fizer um combo café-cookie vai ser um combo que vai ter uma alta venda? Será que se eu fizer um combo de café com chá é algo que vai ter uma alta venda? Então, a pergunta que eu quero fazer agora para vocês e para a análise que a gente quer guiar ao longo desse código é Item Frequency Plot. Então, a gente quer saber plotar a frequência de cada item e mais do que isso, após plotar a frequência de cada item entender quais que são as regras de associação. Então, quando a pessoa está comprando muito vegetais, ela também está comprando muito café e por aí vai. Então, regra de associação que esse a priori e o Association Rules do R é o que a gente vai trazer para cá. Bom, e aí agora a gente vai visualizar as transações. Como que a gente visualiza as transações? Se, por acaso, a gente estivesse usando o R, a gente usaria um comando chamado inspect. Para tanto, aqui no momento, eu chamei de inspect essa visualização, mas eu vou estar usando o quê? O DF Head. O Head, como vocês podem ver, eu coloquei aqui para 10. Por quê? Porque eu estou fazendo uma análise que vai ser limitada às minhas 10 primeiras linhas de código. Marina, e se você quisesse fazer essa análise para 25? Tem também como. A gente coloca DF 25, só que vai ficar bem maior. Mas aí já dá para a gente ter uma noção um pouco maior de como está a nossa base. Enfim, como é que está a nossa base aqui no momento? Se vocês deram uma olhada mais aprofundada, aqui eu tenho uma pessoa que só comprou um, só comprou dois, aqui eu fui no máximo até no cinco. Mas se vocês olharem para a sexta coluna, vamos pegar a sexta coluna, então pessoas que compram a mais de seis itens. Será que tem gente que compra a mais de seis itens? Bom, raríssimas pessoas estão comprando mais de seis itens. Então isso já dá uma noção para o empresário de qual que é o ticket médio ali, não do ticket médio, mas a quantidade média de produtos que ele está comercializando. E aí eu vou pegar o DFTail. Para que que significa o DFTail? Bom, porque olhar só o início da minha tabela pode estar o quê? Me dando uma visão enviesada dos meus dados. Então, agora eu vou olhar as minhas últimas amostras. Então, quais que são as últimas vinte e cinco amostras que eu tenho? Então aqui, percebam que nas minhas últimas vinte e cinco amostras, eu já tenho aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, eu já tenho gente que está vindo até o nove. Então, eu já estou tendo um número maior de compras aqui. Então, talvez, quando eu olhei só os vinte e cinco primeiros itens, eu tivesse uma visão enviesada que ia me causar uma análise exploratória dos meus dados enviesada. Então, para isso, inicialmente, a gente também faz o dftail e o dfhead. E aí, o que que eu vou fazer? Eu quero entender quais que são as medidas da minha tabela. Então, o tamanho a gente já sabe e aí, o shape, a gente está tendo aqui vinte colunas, duas dimensões. Então, eu estou trabalhando aqui só com duas variáveis. Gente, só um segundo que eu vou ter que ficar bebendo água. eu falo parecendo o narrador de Fórmula 1. E aí, enfim, agora a gente vai o quê? Descrever o nosso dataset. E essa é uma das melhores partes que existem. Por quê? Fazer a descrição do nosso dataset, peraí, o Diego trouxe um questionamento. Normalmente, as bases são formadas por um cliente e N produtos, correto? Consigo aplicar o mesmo código? Diego, então, sim, eu vou comentar um pouco, puxando o gancho do Diego, eu vou tentar explicar um pouco sobre como o Kegel funciona. O Kegel, na verdade, ele é um site em que as pessoas levam desafios de grandes empresas ou desafios pessoais, enfim. E aí, nessa lista de desafios que eles levam, eles tentam sempre estar criando padrões. Então, o que acontece é, se você pegar uma base de dados que ela é formada por 38 clientes e 38 produtos, você também consegue estar aplicando essa lógica de raciocínio, mas não o mesmo código, porque nesse código eu estou fazendo para duas aliáveis, mas se no caso do Diego for um cliente e 80 produtos, por exemplo, você só vai ter que fazer o quê? A rotação, porque a nossa base ela é assim, 80 linhas, por exemplo, e aí o 1 aqui. Aí você só vai ter que rotacionar. Então, é praticamente o mesmo raciocínio que você vai estar usando. Então, tem como você aplicar um código parecido. E aí, no Kaggle, o que eles falam no Kaggle? que todos os códigos que forem com o intuito de um base de market analyzers, eles podem ser aplicados de acordo com o raciocínio desse código que a gente está usando aqui. Você vai ver, Diego, que o que vai mudar é, por exemplo, na hora que a gente for plotar a frequência dos itens. Então, quando a gente usa o item frequency plot, aí vai ter uma mudançazinha no código que você vai ter que fazer. Mas é coisa pequena. Então, a linha de raciocínio do código se mantém. Você só vai ter que fazer alguns pequenos ajustes quando a gente for fazer gráfico. Tudo bem? Espero ter solucionado a dúvida. Diego, mandei um positivo ou um negativo para a gente e fala se está tudo certo. Então, tá. Obrigada. E aí, a gente vai descrever a nossa base de dados. Essa é uma das partes mais interessantes quando a gente está fazendo a nossa análise. Por quê? Bom, porque a gente precisa saber, por exemplo, aqui a gente faz uma contagem. Então, todos eles, todo mundo que está na nossa base de dados comprou pelo menos alguma coisa. Então, a gente tem 7.501 transações na nossa base de dados e dessas 7.501, pelo menos um produto foi comprado por cada um. E aí, quando a gente vai para dois produtos, a gente já sai de 7.500 para 5.747, que vai afunilando, que vai afunilando, até chegar, por exemplo, aqui em 16 produtos e você só ter oito pessoas que compram esses oito produtos. Bom, então, se vocês perceberem, até mais ou menos aqui, oito produtos, a gente tem aqui 918 pessoas consumindo. Então, a gente já teve uma redução bem drástica. se você quer comparar o que metade das pessoas ali de 7.501, você vem no máximo até quatro produtos, tá? Não mais que isso, aqui já começa a cair pela metade. Bom, e aí, quais que são os top produtos que foram comprados? Então, quando a pessoa vai lá para comprar só um produto, então, quando uma pessoa foi na padaria para comprar só um produto, esta pessoa me compra o quê? água mineral. E aí, depois, para comprar dois produtos, um deles, o que foi mais vendido, também foi água mineral. E aí, depois, para comprar três produtos, também água mineral. Então, o que que eu, enquanto dono, né, do negócio, preciso entender com isso? Necessariamente, eu tenho que ter um bom estoque de água mineral, porque a pessoa vai lá para comprar três produtos, mas o que é mais frequente na lista dela é a água mineral quando ela está indo para uma padaria, né? Vai entender. Inclusive, a minha garrafa comprei na padaria. E aí, aqui, a frequência de cada um. Então, aqui, 577 de frequência, 484, 375 para esse produto, 153, então, já baixou bastante ali. Depois, quando ela sai da água mineral, ela começa o quê? comprar chá verde. Enfim, então, a gente está vendo aqui que existe uma presença muito grande de água mineral e de chá verde. Aí, agora, a gente vai vir para uma parte que é o quê? Aquela parte ali, lembra que a gente foi plotar os dados? Então, existem diferentes formas de estar se plotando os dados. Bem como o Mauro sugeriu na última aula, existem diferentes formas a gente está plotando os dados. E qual que é a forma mais comum? Bom, a forma mais comum de se plotar dados é aquela que satisfaz o que você quer mostrar e o que você quer extrair. Aquele site que o Mauro divulgou na aula passada, ele é excelente. Eu uso ele pelo menos uma vez por semana no meu ambiente de trabalho. Então, caso vocês não tenham acessado aquele site, eu recomendo fortemente que a próxima vez que vocês forem trabalhar com visualização de informação, vocês usem ele para poder entender qual que é a melhor forma de estar esboçando os dados de vocês. Muito obrigada, Mauro. Um prazer ter você aqui na aula. E aí, na parte 2 da visualização de dados. Bom, hoje em dia, uma ferramenta que tem sido muito utilizada é essa nuvem de palavras. Então, hoje a gente vai aprender a fazer uma nuvem de palavras com os dados de uma padaria. Então, como que a gente fez essa nuvem de palavras com os dados de padaria? Então, a gente vai analisar a frequência dos itens. Então, a gente quer descobrir quais que são os itens mais populares. Marina, e se fosse no R? No R, você utilizaria este comando aqui maravilhoso. ele se chama quando você quer descobrir a frequência dos itens no R, você usa o item frequency plot. Aí você coloca o nome do seu arquivo e você fala, olha, me mostra o top N, ou seja, os 30 primeiros. E aí você colore ele ali, eu coloco sempre rainbow, porque aí fica tudo coloridinho bonitinho. Como é que você vai trazer isso para o Python, então? Como que você vai fazer esse item frequency plot no Python? Bom, o primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês é a nossa nuvem de palavras. Então, quando eu estou trabalhando com pandas, eu vou fazer o quê? Chamar ele de wordcloud. Então, eu vou importar o wordcloud do wordcloud, enfim, não é com W maiúsculo e com C maiúsculo. E aí, dentro dele, eu vou falar o quê? Olha, eu quero que você plot os parâmetros de acordo com figure size, ou seja, o que está, o que aparece com maior frequência, a palavra vai ficar maior e o que aparece em menor frequência, a palavra fica menor. E como é que eu dou esse comando? Escrevendo figure size. E aí, ele vai falar quantas palavras você quer. Eu vou falar, 15, 15 palavras. Então, coloca ali uma matriz 15 por 15. E aí, no wordcloud, eu vou falar para ele algumas informações que são básicas para a minha nuvem de palavras. Por exemplo, ah, eu quero que a cor de fundo seja branca. Eu quero que o tamanho seja de 1.200. E aí, eu quero, ah, que seja uma nuvem de palavras quadrada. Então, eu vou colocar tamanho 1.200, largura 1.200, o máximo de palavras, 121 palavras. E aí, aqui é um truquezinho que às vezes a gente não pode é... cair. Percebam que aqui eu coloquei 15 por 15, ou seja, eu vou ter 15 palavras nos meus itens mais populares. Mas o máximo, é... 15... 15... 15 itens no... na minha nuvem de palavras. Mas o máximo de palavras que eu vou colocar são 121. Então, dependendo do número que eu coloco aqui, por exemplo, se eu colocar 130, vai ter item que vai estar aparecendo com palavra cortada. na verdade, se eu colocasse, sei lá, Então, preste atenção para esse máximo de palavras aqui. Normalmente, eu coloco 121. E aí, eu peço para fazer essa geração. E aí, eu coloco para plotar o meu Word Cloud. E aí, eu peço para não colocar axis, meu Deus, eixos. E enfim, e aí o título é o quê? Quais que são os itens mais populares? Coloco o tamanho desse título e peço para plotar. Então, vamos lá. e aí é que ele me mostra quais que são os itens mais populares. E aí é que vai ter hambúrguer, vai ter vai ter frango, vai ter água. Aí, o mais interessante da água é que ele separou o água do mineral, tá? Então, ele entende o água mineral quando ele faz a nuvem de palavras como duas coisas separadas, tá bom? Então, isso daqui é uma coisa que a gente tem que estar prestando cuidado quando a gente faz a nuvem de palavras. E aí, aqui, eu vou fazer o quê? O comandinho do R, querido, maravilhoso, lindo, incrível, que lá se chama item frequency plot. E aqui, como que a gente faz o nosso gráfico de frequência? Bom, o gráfico de frequência, ele vai ser feito da seguinte maneira. Então, aqui a gente vai falar qual que é o tamanho, o número de parâmetros que a gente quer. E aí, a gente vai falar que a gente quer 18 por 7, tudo bem? E aí, qual que é a cor? Ah, gente, cor aí, vocês fazem a combinação de acordo com aquela tabela que o Mauro deu. Eu gostei dessa daqui porque a gente vai colocar 40 itens, os 40 mais populares. Então, colocando os 40 mais populares, eu fiz uma combinação de degrada de cores. E aí, aqui eu falo para ele, bem assim, olha, eu quero red 40. Então, percebam que aqui eu tenho os 40 itens mais frequentes. Marina, eu quero 30 só. Tudo bem, red 30, e a gente vai ter os 30 itens mais frequentes. Então, alterando aqui o red, eu vou saber quais que são os itens mais frequentes, quais que não são. E de acordo com isso, eu vou mudando a forma com que eles estão coloridos aqui no meu gráfico. Então, qual que é o gráfico que a gente vai usar? É o gráfico de barra. E sim, gráfico de barra é incrível, gente. Todo mundo deveria usar o gráfico de barra. E aí, a gente coloca o título, né? Como a frequência dos itens mais populares, coloca o tamanho do título. E aí, olha, eu esqueci o nome. Gente, eu sou péssima com nomes, mil desculpas. mas eu vou olhar aqui o nome do rapaz que perguntou. É Diego, Diego. Então, nossa, consegui achar o nome dele. Aqui nessa rotação de 90, talvez fosse mais interessante para o seu caso você não fazer a rotação de 90. Então, você deixar eles nessa diagonal. Então, o que vai alterar, Diego, para aquele exemplo que a gente tinha comentado, é exatamente isso daqui. É o nosso frequency plot, tá bom? Então, basicamente é só isso quando você for mudar o seu exemplo. E aí, eu faço o meu frequency plot e aí chega a parte mais interessante de tudo isso, né? Entender como que é a frequência. E enfim, eu dei um clique aqui para dar uma aumentada. A gente gosta assim. E aí, aqui, o que foi mais vendido? Então, o produto que foi mais vendido, ele foi o quê? A nossa queridinha, a nossa água minerada. E aí, depois a gente teve logo em seguida da água mineral com o mesmo número de vendas praticamente, o hambúrguer. Depois, a gente teve o quê? Peito de peru, enfim, presunto. A gente teve chocolate, a gente teve vegetais, o pessoal está fitness, a gente teve espaguete e por aí vai. Ah, Marina, e quais que são os 40 itens menos frequentes? A gente tem ali, por exemplo, picles, mix de vegetais. Engraçado, a pessoa que compra vegetais congelados, mas não compra o mix de vegetais. Enfim, a galinha, iogurte com baixa gordura. Enfim, por aí vai. Então, eu, enquanto dono do negócio, consigo extrair uma inteligência operacional imensamente frutífera e proveitosa para o meu negócio através desse código. Então, eu faço a minha basezinha de dados perfeita, linda e maravilhosa que vai ter todas as transações que acontecem na minha loja, ou seja, aí já parte de uma premissa incrível. Você precisa registrar os dados da sua empresa. Tem muita gente que não registra. Então, tendo os dados registrados da sua empresa, você vai vir, você vai aplicar esse código, gente, que é tranquilo, fácil, 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 que pode ser aplicado no R, que pode ser aplicado no Python, vai vir, vai fazer o nosso gráfico de frequência e vai descobrir quais que são os produtos que são mais vendidos na sua loja. Logo em seguida, você vai aplicar o quê? O nosso a priori para extrair regras de associação. Só que isso já é um nível mais aprofundado de aprendizado de máquina não supervisionado e aí eu vou deixar essa parte do a priori para o nosso curso do MBA porque aí a gente já está dando um passo um pouco mais avançado do que é um nível introdutório de programação. Mas, antes de tudo isso, antes de terminar isso daqui, abrir o espaço para dúvidas e fazer o encerramento que precisa ser feito, eu quero trazer uma pergunta, uma questão que é muito importante. Um segundo, gente. lá no início eu falei o seguinte para vocês. Vejam aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Uma das perguntas mais importantes são o quê? O que a gente quer com essa análise? Então, o que você quer com essa análise? Por que você, empresário, está fazendo uma gestão do seu negócio através desses dados? é para você extrair regras de associação a priori? Ou não? É apenas para você entender qual é a frequência dos itens que estão na sua loja? Ou não? É só para você entender em que horário eles estão mais consumidos? Então, você precisa, antes de realizar a análise, entender o que que você quer com aquela análise para você ser assertivo na sua análise. Então, a questão importante que eu quero trazer para vocês é a seguinte. Quando a gente gera esse gráfico de frequência, a gente está tendo o quê? Uma representação visual. A gente está visualizando a informação, igual naquele dashboard que eu trouxe para vocês. Então, essa representação visual de uma informação, ela já está presente quando a gente fez aquele DF Info. Então, quando eu fiz esse DataFrame Info bem... Vamos subir no código... Aqui. Bem aqui, quando eu fiz o meu DataFrame Info, eu já tinha várias informações. Eu já tinha informação de frequência, eu já sabia como que estava decaindo. Então, assim, aqui eu já tenho algumas informações sobre o meu produto. Só que eu quis o quê? Eu quis ir além. Eu quis visualizar isso também o quê? Através dos itens. Então, quando eu gerei esse gráfico, eu gerei uma informação mais ampla. Então, quando eu vim no DF Info, eu já tinha uma informação boa e quando eu vim aqui no DF Describe, eu já consegui descrever bem o meu DataSet. Só que percebam que aqui nessa descrição do DataSet, eu ainda não tinha visualmente entendido como que era essa curva. que percebam que é uma exponencial decrescente. Enfim, então, assim, a gente vai conseguir ver a frequência de outros itens em relação aos 10 itens que são listados como os 10 mais frequentes. Então, eu tenho os 10 mais frequentes aqui em cima, mas tá, então, como que está a frequência, por exemplo, de uma sopa em relação ao hambúrguer? Então, bom, a gente percebe aqui que a sopa não chegou nem a 100, o hambúrguer passou de 500. Então, a sopa é menos do que um terço do que as pessoas têm de venda de hambúrguer. Então, aqui eu consigo extrair padrões. Então, qual que são as informações que a gente pode obter a partir desse gráfico e também a partir da análise anterior que a gente tinha feito com o DF-info, com o DF-describe e por aí vai, para que isso possa nos ajudar na extração de regras de associação com esse algoritmo que a gente vai estar utilizando quando a gente trabalha com aprendizado de máquina não supervisionado. Então, quando a gente quer extrair regras de associação, né, como que a gente está fazendo isso? Então, como que eu faço para estar aplicando a análise que eu obtive através desse algoritmo? Então, isso é como que a frequência dos itens e esse gráfico que eu apresentei para vocês pode estar afetando os parâmetros de configuração de um algoritmo a priori. Então, quando eu vou usar o algoritmo a priori, eu tenho que entender qual que é a configuração dele e para entender qual a configuração dele, eu faço exatamente isso que eu mostrei na aula para vocês hoje, tá bom? Então, as pessoas que hoje criam padrões e conseguem aplicar regras de associação, sejam em banco, sejam em empresas, sejam em dados de saúde, elas precisam fazer essa análise exploratória prévia que foi apresentada para vocês aqui. Então, eu vou até fechar aqui rapidinho para só um segundo. para poder voltar no tema, olhar o chat e abrir uma roda de discussão para vocês antes que eu entre em outro assunto, então, vou entrar em outro assunto, mas eu quero deixar um espaço aqui aberto para que vocês comentem sobre análise exploratória de dados. Se vocês têm dúvidas de como que isso acontece no mercado, é o que vocês acharem melhor. É com vocês agora. Vamos lá, eu quero interação, vamos gente. Não gosto de nada parado não. Mauro, você quer falar alguma coisa? Ah, obrigada, Alan, obrigada. Você quer falar, mas ainda não acabou, tá, Alan? Vamos continuar aqui. Já já eu trago mais detalhes. Obrigada, Rafael, mas ainda temos outras coisas aqui para abordar, gente. Vamos lá, Mauro, você quer falar sobre algum exemplo que você tem na caixa sobre isso, sobre regra de associação ou coisa assim. Estou deixando espaço aberto para vocês tirarem dúvidas, pessoal, vamos lá. Aqui, consultoria 0800 Open Class. Caso vocês não tenham, eu vou abrir um outro aqui, eu adoro. Enfim, vou abrir outro compartilhamento de tela só para mostrar uma coisa para vocês. Opa, na caixa. Exatamente, a gente usa bastante isso para CRM. Como que perfeito, Mauro, excelente exemplo, excelente exemplo. Perfeito, Manuel, muito bom o exemplo. Gente, o Manuel, ele trouxe um exemplo bem interessante no chat. Ele falou que uma das análises que veio à cabeça dele quando ele estava vendo esse modelo de análise preditiva foi de modelos preditivos que podem ser usados no varejo e no comércio quando as pessoas recebem auxílio emergencial. Então, uma das análises que é muito, muito feita quando a gente está trabalhando com empresas é de datas. Então, vocês viram que eu mostrei para vocês aquela parte do café e como é realizada a venda dele ao longo do dia, os horários de funcionamento. Mais uma coisa que é muito interessante e que também é muito abordada quando as pessoas fazem essa análise exploratória de vendas tanto para atacado quanto varejo são os meses do ano e também os dias. Então, os dias, por exemplo, nesse exemplo que o Manuel trouxe, o dia que tem maior consumo é o quinto dia útil do mês. Então, o quinto dia útil do mês é o dia que tem um pico de vendas. Então, isso é interessante de se saber. Por quê? Porque a pessoa faz todo um preparamento prévio para quando chegar no quinto dia do mês não faltar estoque, não é mesmo? Mas, enfim, uma coisa curiosa é que não necessariamente todos os setores recebem pagamento no quinto dia útil do mês. Então, existiam alguns fornecedores que eles começaram a perceber que existe uma tendência da pessoa comprar no vigésimo dia do mês. E é porque existem alguns trabalhadores aqui em Brasília, que são funcionários públicos, que recebem no vigésimo dia do mês. Então, ele começou a ver essa tendência, foi estudar a tendência de pagamento para poder como compartilho só os resultados com os clientes da análise. Diego, tem como você fazer um dashboard. Então, aquela visualização de informação, você pode fazer um dashboard interessante, e aí você só mostra o dashboard para os clientes. Das fraldas e cerveja, como é que é uma história das fraldas e cerveja? De nada. Continue aí seu exemplo, Alan, que eu vou abrir aqui um o que é para mostrar para vocês. e pode falar aí, Alan. Estaremos todos atentos. Exatamente, Gabriel, a gente pode estar usando junto com o Power BI. A gente tem dentro de visualização de dados o Power BI, o Tableau e o Data Studio. O meu preferido é o Tableau. Assim, disparado, eu gosto muito do Tableau. Eu acho a interface dele incrível. Mas, se você já está falando de ferramentas do Google, o Data Studio, ele é uma ferramenta do Google. Então, se você já está fazendo todo o seu trabalho, por exemplo, sua base de dados é no Sheets, e aí você fica mudando a sua base de dados o tempo todo, você cria essa base no Sheets, fica alterando os valores no Sheets, cria uma visualização no Data Studio, e aí, quando você muda o valor da sua base de dados no Sheets, você só atualiza o Data Studio, e aí, atualizando o Data Studio, você já tem um novo dashboard. Isso, isso, exatamente. para esse problema da licença que o Gabriel comentou do tablô, tem como vocês entrarem, se vocês forem do curso, do MBA, aqui, do IDP, vocês podem conseguir o tablô de graça, o meu tablô é de graça, porque para aluno ele é de graça, então, tendo aqui o MBA do IDP, vocês conseguem licença de graça no tablô, vale a pena, qualquer estudante tem passe gratuito para o tablô. Outras empresas, elas têm resistência realmente, porque o certificado dele é muito caro, eu tenho acesso ao tablô de graça, acho que até, se eu não me engano, dezembro desse ano, mas se eu tiver que renovar, eu vou ter que pagar 70 dólares por mês, o que é consideravelmente um pouco mais avantajado, um pouco mais caro, mas enfim, eu quero, antes de finalizar a aula aqui, eu vou compartilhar com vocês a minha tela e eu vou mostrar para vocês como que o Kegel funciona. Enfim, esse daqui é o Kegel, pessoal, como é que faz, como é que o Kegel funciona? Bom, só um segundo. Eu faço meu cadastro no Kegel e ele também tem competições, isso mesmo, então para quem é competitivo é ótimo esse ambiente, mas o que acontece? Aqui é muito interessante porque você tem uma comunidade inteira sendo colaborativa, então aqui você pode entrar e aí fazer o seu primeiro exercício de Machine Learning, de modelo de Machine Learning, você pode estar entrando em um time que é para uma competição, então existem várias competições, dentro dessas competições você tem, por exemplo, uma competição que vai fazer uma predição de Machine Learning de um desastre do Titanic, olha que coisa mais louca, então você vai fazer uma predição de quem estava lá em 1900 se o Titanic ia passar por um desastre ou não, aí é que ele tem um vídeo que ele explica como é que esse desafio acontece, esse desafio vale o dinheiro, tá bom? E aí eles passam tutoriais para vocês e você pode escolher entrar na competição ou não, são várias pessoas do mundo inteiro competindo, o que eu acho que é muito legal porque vocês aprendem a programar muito bem dessa forma, e aí você vai entrando aqui e vai conversando, você carrega o dado de CSV, normalmente essas competições tem um prazo bem curto, o desse inclusive são de 10 dias e aí você vai fazendo tudo, o que que acontece, por exemplo, aqui já tem 18 mil times, normalmente as pessoas são viciadas em competir no kego, então a vida delas é ganhar dinheiro através do kego, a gente tem aqui 19 mil pessoas competindo, então normalmente assim que lança um desafio no kego a depender do valor já vai ter uma quantidade imensa de pessoas ali competindo, o legal não é nem entrar para competir não, eu não faço esse tipo de coisa na minha vida, mas uma coisa que eu acho interessante, quando eu entro a publicação do tablô só no public nessa licença de PCAM, Diego, eu não entendi direito a sua pergunta, mas é só você falar que você é estudante para o tablô que eles dão o livre acesso, tá? Então, falando que é estudante, provavelmente ele vai mandar uma mensagem para o IDP para checar se você é estudante aqui ou não, se for, você está liberado, e estudante de ciência de dados, né? Enfim, o Rafael perguntou se eu já participei, Rafael, eu só participo das não pagas, eu não gosto desse esquema de competitividade absurdo, não, eu sou uma pessoa pouquíssimo competitiva, e aí aqui, enfim, ele tem todos os dados, então tem muita base de dados aqui, então se você fala, Marina, o sonho da minha vida é ter acesso a uma base de dados para eu aprender a programar, meu amigo, aqui é o local, então aqui você tem base de dados de Netflix, gente, essa competição do Netflix, ela é muito boa, eu já entrei nela uma vez, ela vai te dar toda a base de dados do Netflix e você vai entender como que funciona a base de dados do Netflix, você vai entender o porquê das pessoas estarem te sugerindo, os filmes que elas te sugerem, como que eles te sugerem as séries, enfim, essa base de dados aqui ela é fantástica, e aí, enfim, além disso, além da base de dados, você vai ter os códigos, então você tem muito código pronto aqui, o que também te ajuda, então existem diferentes coisas, por exemplo, Stack Overflow ajuda bastante, então o Kaggle ajuda bastante, existem diferentes comunidades de R hoje em dia, inclusive o nosso professor Mauro faz parte de uma comunidade de R interessantíssima, existem diferentes comunidades de Python que podem estar te ajudando, então eu recomendo bastante que vocês, ao entrar nessa área, estejam sempre testando essas coisas novas, e acompanhando os códigos e os modelos que são feitos aqui, tá bom? Eu vou entrar no chat porque, isso, olha, o Mauro já até colocou ali, ó, o link da comunidade dele, Manoel, você perguntou se o Netflix dispõe de APIs, normalmente só quando, quando pago, tem mais de 50 competições na Netflix, eu só entrei em uma, então não sei te afirmar, na que eu entrei não tinha, enfim, aqui ele vai falar sobre, por exemplo, tem base de dados de comida, tem base de dados que você faz teste de avaliação, gente, essas bases de dados aqui que você faz, árvore de decisão, elas são ótimas para vocês conseguirem, sabe, praticar, vocês precisam praticar, né, no nosso curso vocês vão estar praticando muito. E aí aqui tem as comunidades como essa que o professor Mauro deixou, mas tem várias comunidades hoje em dia sobre Python e que eu recomendo muito que vocês entrem porque elas têm discussões muito frutíferas e que podem estar ajudando vocês a noticiar o rumo profissional que vocês querem ter. Ah, Marina, eu quero trabalhar só com análise de dados, ótimo. Ah, Marina, eu quero trabalhar só com aprendizado não supervisionado, tranquilo, mas aprenda no que você quer também direcionar os seus esforços, tá bom? Então, pessoal, é basicamente isso, eu não sei se eu não respondi todo mundo aqui. Isso, isso, Diego, exatamente. como estudante você consegue instalar não só instalar, mas ter acesso a todas as funcionalidades, que é o que a gente quer, né? E além de ter acesso a todas essas funcionalidades, existe, além do Tablou, uma outra ferramenta que, inclusive, eu gosto muito mais do que o Tablou, que se chama Tablou Prep. para quem trabalha com visualização de informação como eu trabalho, isso daqui é vida. Não tem nada tão bom quanto o Tablou Prep, assim, para você poder estar fazendo, tratando dados. Então, o Tablou Prep, ele serve para tratamento de dados. Se você quer dar um bom tratamento de dados, com certeza, essa é a melhor ferramenta que tem hoje associada a visualização. Então, o Tablou Prep, a única desvantagem dele é que ele vai gerar um arquivo que é .tw e esse arquivo só consegue ser usado no... Ah, peraí, me saiu do meio de olho. O Tablou Prep, ele só pode, o arquivo que ele gera, ele só pode ser usado no Tablou tradicional para a gente poder fazer essa visualização de informação. Então, esse é o único problema. Então, para mim que hoje trabalho em um ambiente corporativo, quando eu faço todo o meu tratamento de dados no Tablou Prep, só quem tem livre acesso ao Tablou consegue usar os meus dados tratados. Então, isso representa uma desvantagem com certeza comparativa quando a gente está falando no Tablou. Então, é uma ferramenta incrível, maravilhosa que eu adoro usar, mas que tem essa desvantagem, né? Então, tudo na vida tem seus prós e contras, inclusive, a versão do Power BI hoje, que tem as melhores ferramentas, sério, a versão do Power BI paga, ela é uma das coisas mais incríveis que vocês vão ver na vida de vocês para visualizações de informação. Todavia, tem versões deles que estão custando aí em torno de 10 mil para a empresa. Então, não vale a pena, né? Não vale a pena. A dependência, se a empresa trabalha só com isso, talvez ela queira investir, né? Não sei. Mas, enfim, é isso. Pessoal, vou abrir agora um espaço para dúvidas. Algumas pessoas me mandaram mensagem reservadamente, eu vou responder para elas também reservadamente, mas se alguém quiser trazer algum questionamento sobre a aula de hoje, eu peço, por favor, que o faça. e aí depois o Gabriel ainda vai trazer notícias muito legais para o nosso encerramento. Então, vamos lá. Esse é o espaço aí para vocês trazerem as dúvidas. Muito bom, Saulo, ficamos muito felizes, todos os professores hoje ficaram imensamente satisfeitos com o retorno que a gente teve tanto internamente quanto externamente do curso e a gente espera que vocês tenham aproveitado bastante as aulas, que tenham adquirido um bom conhecimento e a gente está aqui à disposição de vocês após essa Open Class para uma nova etapa aí que vocês podem estar guiando, tá bom? Então, é isso e a gente aguarda todo mundo no MBA. Obrigada, Gabriel, todos os professores estão muito satisfeitos. Obrigada, Karine. Ah, você é gaúcha, Karine, eu adorei o sotaque. Obrigada, Deusa. Então, muito obrigado a todos. Fiquem um pouco mais porque o Gabriel em breve vai trazer um anunciado, Santa Catarina maravilhosa, vai trazer um anunciado aí para vocês do código de desconto, enfim. Mas, antes de a gente trazer essa novidade, eu vou pegar dois minutinhos só para fazer uma linha, uma linha de raciocínio do que foi feito no curso hoje. Bom, o que acontece? Vocês vieram de a forma, a trilha de conhecimento, acho que esse que é o termo, a trilha de conhecimento traçada no curso de hoje e também nos cursos anteriores, peraí, para quem está começando a inserir dados, é melhor começar, né? Glauber. Então, uma pergunta interessante, eu gostaria de ter feito essa pergunta quando eu comecei minha trilha como ciência de dados. Bom, a pergunta do Glauber foi, para a pessoa que está começando hoje em ciência de dados, é melhor começar com R ou com Python? Gente, eu gostaria de compartilhar uma notícia que eu acho muito incrível de como que ciência de dados ficou famosa como ela é hoje. Alguém sabe como é que ciência de dados virou esse boom que é hoje? Bom, em 2015, nada mais, nada menos do que Bill Gates falou que ciência de dados seria a profissão a partir de 2020. Eu estou esperando que isso aconteça, já estamos em 2021 e eu estou aqui aguardando ansiosamente isso, mas esse grande boom de ciência de dados, ele começou quando foi, teve essa matéria do Bill Gates, aí todo mundo decidiu fazer curso para ciência de dados, abriu bootcamp de ciência de dados, foi assim, uma explosão, a gente aqui está abrindo open class de ciência de dados e por aí vai. E o que aconteceu? Naquela época, o Python já existia, o R já existia, mas academicamente existia um conhecimento de que o Python era a ferramenta para as pessoas que trabalhavam em empresa e que o R era para as pessoas que trabalhavam no meio acadêmico. Não faz sentido nenhum isso. Óbvio que o R, ele vai ter o R markdown que é incrível para quem trabalha no meio acadêmico. Eu, todas as vezes que vou fazer artigo adoro usar o R markdown, por quê? Porque ele faz o que a gente chama de arquivos reprodutíveis. Então, o meu arquivo, ele só roda, eu, em vez de mandar um arquivo em PDF, eu mando uma extensão em R markdown e ele só vai rodar no seu computador, ou seja, ele só vai gerar o PDF se tudo que está ali dentro do meu código roda. Então, para mim, fica seguro, né? Então, eu tenho a garantia de que, de fato, aquele PDF gerado não tem mentira ali dentro, o código está rodando de verdade. Mas o que acontece? Respondendo ao seu questionamento, as pessoas sempre tiveram essa crença de que R era ou para estatístico ou matemático, e era para quem era do meio acadêmico, e que o Python era para quem trabalhava diretamente na indústria e programador. Essa crença já foi desmistificada. Então, o R tem inúmeras vantagens, que vale a pena a gente estar elecando, adoro os gráficos do R, como a gente tem um DigiPlot no R, como a gente também tem gráficos incríveis e maravilhosos, exatamente. O Python surgiu lá em meados de 90, dos anos 90, mas só foi ficar famoso ali mais ou menos em 2010, 2012, mais ou menos isso, aqui no Brasil, pelo menos. E aí, o que acontece? O Python também é incrível, também faz gráficos muito bons, não entendo quando as pessoas colocam os gráficos do R num pedestal e os do Python não. O que vai acontecer foi uma frase até que o Mauro mencionou na aula passada. Existem empresas que trabalham majoritariamente com R, existem empresas que trabalham majoritariamente com Python. Então, o interessante é, ao meu ver, que você saiba programar nas duas linguagens de programação. Ambas são muito úteis ao mercado. Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma regressão linear, você pode fazer essa regressão linear no R, você pode fazer essa regressão no Python, sem dificuldade nenhuma. Mas, existem empresas que vão estar conduzindo no Python e existem empresas que vão estar conduzindo no R. Então, depende muito do meio onde você está. Eu gosto, hoje, eu gosto de ter fluência tanto em Python quanto em R. Mas isso é uma coisa minha. Então, eu não gosto de alimentar essa competitividade, essa rivalidade entre eles dois. Eu acho que não são ferramentas opostas, são ferramentas complementares. Então, vale a pena para mim, hoje, Glauber, se eu pudesse voltar para a Marina de 2014, que aproveitou todo esse ciclo de aprendizado, eu comentaria para ela que ela deveria, na verdade, aprender as duas e não só uma. Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu satisfiz a sua dúvida, espero que sim, se ficou confuso. Então, tá. Bom, pessoal, mas para finalizar, eu quero... O que que eu estou... Ah, eu estava falando no boom, enfim. Eu quero falar para vocês, que foi um prazer estar aqui com cada um de vocês, que a gente incentiva que vocês deem continuidade, né, no MBA aqui com o IDP, porque foi muito gratificante tê-los e a gente percebeu que houve uma adesão muito boa, um interesse muito bom. Eu adorei estar aqui dando aula com vocês. A equipe que está participando hoje do campo de professores, do campo de docentes, do IDP, do MBA, é uma equipe muito boa. Não são só os professores que deram open class, são outros professores tão incríveis ou mais incríveis quanto nós e vai ser ótimo tê-los conosco. E tem esse código de desconto que o Gabriel vai comentar. Então, enquanto o Gabriel faz os comentários, o encerramento dele e eu aqui expresso toda a minha gratidão por vocês, eu vou responder aqui separadamente as pessoas que estão me mandando mensagem reservada, tá bom? Pode ir, Gabriel, vai que é sua. Obrigado, professora. Excelente aula no encerramento do nosso curso. Acho que não poderia ser melhor. Como a professora disse, pessoal, a gente tem um código de desconto. A minha produção veio aqui no meu ouvido e falou, Gabriel, tivemos muitas inscrições nas primeiras duas horas, então o código vai ser limitado, tá, pessoal? A gente teve muitas inscrições, então se você quiser aproveitar esse código, eu aconselho que vocês corram, porque a gente teve muita inscrição nas primeiras duas horas, minha produção aqui já puxou a minha orelha, falou que é para segurar um pouco, se inscrevam logo. Eu fiz um acordo com eles, a gente não vai limitar a quantidade de pessoas, mas a gente vai limitar o tempo. Então, até o dia 4 do 3, esse código vai estar valendo. Eu vou copiar agora esse código aqui no nosso chat, é o COLAB15, para você ter 15% de desconto no curso inteiro. Vou repetir, gente, 15% no curso inteiro. E acredite, dar esse passo e se inscrever no MBA de Big Data ou de Data Science para o setor público e privado, é um passo muito importante, como a professora disse, atualmente, Data Science é uma das profissões mais procuradas do Brasil. As empresas estão sentindo que isso é importante, mas ainda não tem profissionais especializados nisso. Então, é o momento chave. E o nosso MBA foi pensado justamente nisso. Então, o nosso MBA tem uma duração de um ano. Você, daqui a um ano, vai estar formado especialista em Data Science. Então, aproveite, eu vou colar agora no chat, de novo, nosso código. que as vagas são limitadas. De fato, só que eu consegui convencer a nossa produção aqui que seja só até o dia 4. Então, galera, corram. Professora, muito obrigado pela aula. Eu acredito que devem ter pessoas ainda te mandando perguntas no chat. Gente, muita gente mandando perguntas aqui no chat. Eu estava até lendo pelo celular porque eu já fiquei confusa. Gente, teve muita pessoa mandando pergunta individual, mas eu vou ficar aqui depois do horário para responder individualmente cada um de vocês. Foram perguntas muito boas, tá bom? O ponto principal foi a explicação dos conceitos da... Ótimo, muito bem levantado, Alan. E aí, eu vou responder a todos vocês. Já respondi duas pessoas aqui. Mas lembrando que esse comentário que o Gabriel fez aí para vocês, se o cupom não estiver aparecendo para todo mundo, está aqui agora na tela, tá bom? Então usem esse cupom, aproveitem e a gente se vê já já porque eu também vou estar dando outras matérias para vocês lá no MBA e acredito que vai ser tão proveitoso quanto. Gabriel, você tem o link da inscrição? Tenho sim. Eu posso tirar ele agora. Então, manda link também, gente. Então, perfeito. O Gabriel já vai lançar o link aí para todos vocês e quando acabar eu vou continuar aqui mandando, respondendo cada um individualmente, tá bom? Mas foi um grande prazer estar com vocês nessa quinta e não só por... Gente, foram duas horas de aula por dia. Então, vocês têm um total de dez horas aí e muito collab, muito texto, lembrem-se de que o link do meu Google Lab é... Ah, gente! Inclusive, meu nome no... 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 Gente, peraí que eu estou respondendo reservadamente. Onde vai ter feito isso? Ah, meu Deus. O que eu estou fazendo? Parece velho. O meu nome no... Gente, eu estou parecendo uma idosa aqui. Não é legal isso. É... O meu nome no... No LinkedIn é... Marina Cavalcanti... Deixa eu subir. Agora foi. Agora foi. Meu nome no... Pronto, gente. Agora sim. Só um segundo. Pronto. Meu nome no... No LinkedIn é Marina Cavalcanti Rocha. Então, se alguém quiser me adicionar lá no LinkedIn, pode ir lá e mandar e... E falar comigo. Se você não tem LinkedIn e você quer conversar comigo através de qualquer outra plataforma, pode me mandar e-mail. De e-mail, todo mundo tem. MarinaCavalcantiRocha arroba de e-mail.com Então, qualquer forma de me encontrar é muito simples, gente. Coloca em qualquer... Em qualquer lugar Marina Cavalcanti Rocha. Marina Cavalcanti Rocha no LinkedIn. MarinaCavalcantiRocha arroba de e-mail.com Então, qual o valor do investimento? Isso, Marina. Muito obrigada. Muito obrigada, Manuel. Então, é só colocar meu nome aí que vocês têm acesso. Podem me adicionar em LinkedIn e mandar e-mail que eu vou estar respondendo a todos. Tá bom? Então, eu já respondi aqui todos que me mandaram reservadamente e quem não teve minha resposta pode me mandar por e-mail ou por chat do LinkedIn que eu também respondo. Tá bom? Então, é isso, pessoal. já passamos do horário mas um grande abraço a todos e foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Tá bom? Obrigado, professora. Obrigado a todos. Espero encontrar vocês nos próximos Open Class. Toda semana lançamos Open Class novos. Então, aproveitem. É de graça. Vai continuar de graça. Espero encontrar vocês lá. Um abraço, pessoal. E aí e aí ность a e aí e aí a a E aí